Estados Unidos vão eliminar os corantes artificiais presentes nos alimentos e em alguns medicamentos. E um dos motivos é por conta da perturbação genômica que essas substâncias causam. Nesse vídeo aqui eu já tinha explicado sobre os corantes artificiais e que eles ainda são amplamente utilizados aqui no Brasil. Agora presta atenção no que foi falado nesse pronunciamento na Casa Branca. O que foi falado na Casa Branca? For example, this Lancet study conducted a randomized, double-blinded, placebo-controlled study on food dyes and concluded that artificial colors in the diet, quote, result in increased hyperactivity.